Música Acho que isso foi interessante, assim, descobrir que cada tambor te fala. E eu encontrei grandes surpresas, porque é uma riqueza, a gente já sabe que a África tem uma riqueza cultural muito grande. O novo aqui da oficina para mim foi essa ligação com os ritmos de africanos, que são uma infinidade de ritmos, né, e é uma coisa muito mais complicada, muito mais complexa que os ritmos que a gente tem aqui. E poder fazer suas trocas, compartilhar ali, criar um ritmo junto. E ter uma interação de cultura, do povo, da raiz. Música 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 É tudo muito diferente de um instrumento de toque com baqueta. Tem muitos toques, pode variar a condição das mãos, dedo, ponta. Isso dá uma infinidade de toques no tambor. Música 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 Música